Depois de tantas vindas e vindas, ela cansou e agora o jogo virou Ei, cadê esse moleque que vacilou com você? Ele foi capaz de fazer você sofrer, te jurar Jura de amor pra depois vacilar e ver a sua dor Enquanto você tava em casa, ele tava na balada Curtindo com os amigos, junto com a mulherada Ele queria um momento e você só, um pra sempre Mas o moleque vacilou demais, infelizmente Mas e agora o jogo virou, ele vacilou Traiu uma, duas, três vezes, a confiança acabou Ali mesmo de madrugada, a mina te ligando e você nem notava Até que a mina tomou coragem e um ponto final deu É, você perdeu, até que o tempo passou e o jogo virou Depois de tanto sofrimento que você causou, você voltou Só que agora eu digo e repito, ela, ela cansou Cansou de chorar, cansou de tudo, o sofrimento parecia passar Mas era um luto, você olha ajoelhado, pedindo perdão Querendo ser perdoada, ela olhou e riu da sua cara Pois era o que você fazia quando tava na balada Uma babaca, você se arrependeu, mas arrependimento é pouco Você merece sofrer o que ela sofreu em dobro Virou as fotos e saiu sem arrependimento Some da minha vida, você escolheu o momento Eu te mostrava o paraíso e você nunca entendia Preferiu vacilar comigo na putaria Eu te dei várias chances, todas você desperdiçou Eu repito, ela Ela cansou Então me diga se for pra trair, pra que namorar? Dê valor a sua mina antes que a vida te ensine a dar Ela cansou, cansou de tudo e cansou de você Perdeu um tempo e olha o tempo que você fez ela perder O jogo virou